O que é que tem 15 mil metros quadrados com 4 milhões de litros de água? E tem aqui milhares de animais e centenas de espécies. Inclusive esse local, ele tem um projeto de preservação no seu ambiente natural. Estamos falando do Aquário de São Paulo. Veja isso. É isso mesmo. Se você pensou que só contraria peixes, vai encontrar inúmeros animais, répteis e mamíferos que habitam diversos ecossistemas, como a floresta amazônica, o Pantanal e a bacia hidrográfica no rio Tietê. Inclusive os ursos polares, que andam em média 30 quilômetros por semana. Este é o Pelegrino. Ele tem 5 anos de idade e mora junto com a Aurora. O casal, nascido na Rússia, é o primeiro de sua espécie no país. Não tiveram problemas para se adaptar à sua nova casa. Eles têm um recinto de 1.500 metros quadrados. Inclusive inúmeros pinguins e leões marinhos fazem parte do Aquário de São Paulo, que foi inaugurado em 6 de julho de 2006. Tanto morcegos e também você vai encontrar as suricatas, que são animais de origem africana e representado no filme do Rei Leão, da Disney, pelo timão e seu companheiro, o Pumba. Certamente é o local que você vai se divertir muito com as brincadeiras desses simpáticos animais. Jacarés do Pantanal você encontra com vários tamanhos diferentes e também os simpáticos pinguins, com suas performances aquáticas e uma diversão para todas as idades. Não tem como esses animais não tirarem de nós a expressão, que fofinhos. Se você gosta de tirar fotos, você conseguirá cenas lindíssimas, como essas fotos que eu tirei em 3D, das estrelas do mar e de várias espécies de peixes. E lógico, você verá peixes de várias espécies de regiões diferentes do Brasil, inclusive arraias com suas pequenas bocas e seus olhos nas laterais. Todos os ambientes do Ovo Aquário de São Paulo são temáticos e cenográficos, visando uma melhor adaptação desses animais em seu habitat natural, sempre seguindo as orientações de biólogos, veterinários e oceanógrafos do aquário. Hoje, são mais de 40 profissionais ligados às áreas de educação dental, mania de bem-estar animal, que cuidam de vários outros animais no aquário, como pirarugus, pirararas, tambaquis, jaús, peixe-boi, tamanduás-mirim, raposas, coalas e inúmeros outros animais. E por curiosidade, o aquário coloca uma explicação sobre o motivo do macaco-corobos estar sempre com cara de triste. Eu só quero que vocês saibam que, na verdade, eu não estou triste. Esta é a minha expressão natural. Este sou eu com meu brinquedo favorito. Com minha comida favorita, meu aniversário no ano passado. Então, por favor, não se preocupe. Eu amo o aquário de São Paulo. Ou seja, todos os animais são muito bem tratados. O primeiro aquário temático da América Latina encantando crianças e adultos. Veja 2006, aqui no bairro do Ipiranga. Venha conhecer!